5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 3, 0, 2, 0, 3, 0, 3, 0, 4, 0, 3, 0, 2, 0, saía na 66. Vem, subiá, uns 30, 80, esquerda, quarta, devagar, 50, virada, volta, abre, 70, direita, 6, esquerda, 6, 40, 150, Esquerda, três, duecada, abriço, vejo, vinheta, o destino, vinheta, o destino. Estarei, primeiro, do pé, não me pergunto. Esquerda, quatro, sete, cinco, vinheta, o destino. Tarei, seis, esquerda, cinco, vejo, vinheta, do trecho, vinheta, o destino. E aí 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 E aí